É bom que você saiba que o nosso amigo Bartolo, agora meu compadre, tá tocando muito bem a colônia lá dele, que ele comprou de onde aí. Sim, e eu tô sabendo disso, senhor? É, já plantou a uva dele, como eu já lhe disse. Sim, era o sonho dele. Eu quero ver esse sonho dele engarrafado, como esse vinho que nós estamos bebendo aqui juntos. Não vou morrer feliz nessa vida se eu não beber do vinho daquele italiano maledeto. É isso aí do que o senhor tá me falando. É, de toda aquela italianada que chegou naquela fazenda naquela noite, Matheus. Tirando você, é claro. O meu compadre Bartolo, a minha comadre Leonora foram como duas bênçãos caindo do céu. Por que o senhor tá dizendo isso? Porque a Leonora fez o parto das minhas duas filhas e acabou fazendo do meu filho também. Eu tenho um neto, seu filho, e uma neta, nascidos nas mãos dela. E agora o meu filho também. Não devo ser grato a ela por isso? Sim. Claro que sim. E eu sou grato ao meu amigo e compadre Bartolo também, porque aquele jamais traiu a minha confiança. Não, não. Não encari isso como uma recriminação, Matheus. Não, eu não tive essa intenção. Antes eu quero que você saiba que se eu me arrependo de alguma coisa nessa minha vida foi... De ter forçado você a se casar com a minha filha. Naquela história toda, se... Alguém cometeu algum erro, se alguém fui eu. Porque o senhor não acreditou na minha palavra, se eu comecei, não. Eu sei, eu sei. Eu não conhecia você o suficiente como eu conheço agora. Mas isso não vem ao caso. Espere um minuto. Tome. Como que é isso? Conte quando chegar na sua casa. Pode não ser o que você merece por ter trabalhado tanto tempo pra mim naquela fazenda, mas... É o que eu posso lhe pagar agora. E eu tenho certeza que estou bem pago, senhor Messina. Eu espero que sim. O jantar está servido, senhor, meu marido. Vamos jantar, Italiano? E eu acho que não devo? Deve sim, senhor, meu germão. Venha com o seu sogro. Você não vai me fazer essa desfeita? Não. Então vamos. A casa é sua. A casa é sua. A casa é sua. A casa é sua. Amém. Amém.